E deve ministrar, deve mostrar aos alunos que realmente o Espírito Santo existe, é uma pessoa, está em nós e está conosco. Cada nome ou título do Espírito Santo descreve a natureza da sua existência e caráter. Alguns desses nomes e títulos descrevem a sua natureza propriamente dita, outros a sua obra, outros ainda a sua manifestação. Nós vamos ver escrito o Espírito, simplesmente escrito o Espírito, mas Deus não as revelou pelo seu Espírito. Veja, Espírito com letra maiúscula, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2,10, então aqui apenas escrito aí, simplesmente Espírito, mas com letra maiúscula. O Espírito humano quando é mencionado, é Espírito com letra minúscula. Vamos ver aí outra citação. O Espírito de Deus. Então, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então agora, nós vamos ver que no início de toda a criação, ele é chamado Espírito de Deus. Agora vamos ver outra citação, o Espírito do Deus vivo. Porque já é manifestado que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Então agora, fala do Espírito do Deus vivo. Não é um Deus morto. Não é um Deus inoperante. Mas agora, um Deus vivo. Que age. Que faz alguma coisa. Se manifesta. Então, Espírito do Deus vivo. Depois nós vamos ver aí, Espírito do Senhor Deus. Olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha aí que agora é chamado pelo próprio Jesus, o Espírito do Senhor Deus. E olha quanta coisa ele ungiu Jesus para fazer. Ou seja, ele traz o que? Uma capacitação para se fazer algo. Podemos ver também o Espírito do Senhor. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Então agora, chamado Espírito do Senhor. Então o trabalho do Espírito Santo aí de quê? De arrebatamento da pessoa. De transportar a pessoa para outro lugar. É possível isso? É evidente. Se tem na Bíblia, é possível. É verdade isso? É bíblico. Está aí. Então o Espírito Santo pode transportar a pessoa para outro lugar. De repente. Então veja só que você pode de repente ver uma pessoa andando. e ele está aí, não são no poder do Espírito Santo e de repente ele anda rapidíssimo. De repente ele está aqui, de repente está lá na frente. É uma manifestação do Espírito Santo para o Espírito Santo em uma lei de gravidade. Não existe impossível para o Espírito Santo. Nós vemos aí na Bíblia o exemplo de Elias. Que ele correu quando a chuva começou. Acabe na sua carruagem com seus cavalos. E Elias chegou primeiro que o acabe. Então ele estava o quê? Debaixo de uma unção, do poder do Espírito Santo. Que o transportou, que o levou rapidamente até o palácio do rei. Depois podemos ver aí o Espírito de vosso Pai. Veja aí Mateus 10, 20. Porque não sois vós quem falar, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então veja bem que o Espírito Santo fala. Quando há o batismo com o Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo fala. É uma manifestação do Espírito Santo onde ele fala. E aqui ele é chamado o Espírito de vosso Pai. É Jesus quem está falando isso sobre o Espírito Santo. Depois vamos ver o Espírito de Cristo. Veja aí primeiro que Pedro 1, 11. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então veja aqui, ele é chamado Espírito de Cristo. Então não vá pensar aí que é o Espírito humano do corpo de Cristo. Mas aqui o Espírito Santo de Cristo, que estava em Cristo, com Cristo, e ele está em nós e conosco. Depois nós vamos ver o Espírito de Jesus Cristo. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, Segundo a minha intensa expectação e esperança. Então, carta do apóstolo Paulo Silipenses, capítulo 1, versículo 19 e 20. Agora chamada então Espírito de Jesus Cristo. Se nós lêssemos apenas esse versículo, nós entenderíamos aqui que era o Espírito humano de Jesus Cristo. Mas se fosse, está escrito com letra minúscula a tradução. Mas está se referindo aqui também ao Espírito Santo. Aqui o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo, que é Deus, assim como Jesus Cristo é Deus. Depois nós vamos ver em Atos 16, 17, que diz o quê? O Espírito de Jesus. Veja aí. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitinha. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então veja bem que aqui é uma ação do Espírito Santo. que fez com que Paulo percebesse que a vontade de Deus não era aquela. O Espírito Santo fez o quê então? Não permitiu. Não permitiu por quê? Porque foi consultado. O apóstolo Paulo consultava ao Espírito Santo. Posso ir por aqui? Devo ir por aqui? E o Espírito Santo então não permitiu. Vamos ver aí o Espírito de seu filho. Galatas 4, 6 diz. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu filho, que clama a Papai. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo aqui é o Espírito de seu filho, o Espírito de Deus Pai. Já foi chamado Espírito de Jesus, agora está sendo chamado o Espírito de Deus Pai. Aqui o Espírito de seu filho. E dizendo que o Espírito clama a Abba Pai. Que seria a melhor tradução como se fosse aí Paizinho. Uma tradução de Deus como o Deus bem íntimo. E o Espírito Santo traz isso a nós. Uma revelação de Deus como um Deus muito íntimo. Depois o Espírito de Ardô. Quando o Senhor lavar a inundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com o Espírito de Ardô, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia. Isaías 4, 4 e 5. Então seria um calor. Seria aí uma maneira de levá-los à sombra de Deus. A procurar o aconchego em Deus. Depois o Espírito de súplicas. Zacarias 12, 10 que dizem Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito. E súplicas. Então aqui é o Espírito Santo que vai mover o desejo de suplicar a Deus. É o Espírito Santo que vai guiar as pessoas a pedirem a volta de Jesus. A suplicarem a Deus pedindo que o Messias venha. Isso vai acontecer no final da grande tribulação. Depois nós vamos ver o Espírito de adoção. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estados em temor. Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos. Pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos 8, 15. Então ele nos move a isso. Ele nos chama então ao temor de Deus. A comunhão com Deus. E nós sentimos que realmente somos filhos de Deus. Depois é chamado o Espírito da promessa. Em quem também vós estáis depois que ouvisse a palavra da verdade e o Evangelho da nossa salvação. E tendo nele também crido. Foste selado com o Espírito da promessa. O qual é o penhor da nossa herança. Então o Espírito da promessa quer dizer que é o Espírito Santo que foi prometido a nós. Quando é que ele vem a nós? Quando é que ele faz morada em nós? Quando é que ele vem morar conosco? A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Quando é que aconteceu isso? A Bíblia está dizendo aí. Depois que ouviste a pregação da palavra de Deus. A palavra da verdade. O Evangelho. Aí nós acreditamos. E nos entregamos a Deus. E aí o Espírito Santo vem morar em nós. Esse Espírito da promessa. Que foi prometido a nós. E onde é que está essa promessa? Principalmente em Joel capítulo 2 que fala que no fim dos dias, no final dos dias, na consumação dos dias, viria então o Espírito Santo sobre toda a carne. E esse derramado do Espírito Santo sobre a igreja é o cumprimento dessa palavra, dessa profecia, dessa promessa de Deus. Depois nós vamos ver então o Espírito de vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Então aqui é chamado o Espírito de vida. O Espírito Santo, ele não é o Espírito de morte. Ele é o Espírito de vida. Ele traz para nós a nossa ligação com Deus. Depois o Espírito de verdade. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador que eu dar a paz do Pai, eu fazer de aviar. Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então o Espírito Santo nunca será o Espírito de mentira. O Espírito de mentira é demônio. O Espírito Santo é o Espírito de verdade. Ele traz a verdade. Ele traz a revelação. Ele traz a orientação. Ele traz para nós o que realmente é. O que realmente a palavra de Deus diz. O Espírito da graça. De quanto maior castigo cuidar e vós será julgado o merecedor, aquele que é pisar o Filho de Deus e tiver profano sangue do testamento, como foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então aqui é chamado Espírito da graça de Deus. Ou seja, o Espírito Santo que nós recebemos sem nenhum merecimento. Nós não fizemos nada para merecer. Não é pelas nossas obras, mas é pela graça de Deus que nós recebemos. Ele veio morar em nós, através da nossa aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E isso também não é nada que nós fazemos. É dom de Deus. É pela graça de Deus que recebemos. O Espírito da glória. Se pelo nome de Cristo sois entuperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14 Então quando somos perseguidos, maltratados, mal-falados, devemos saber. Não acontece isso por causa de Cristo, por causa de Deus, é claro. Sobre nós, então, repousa o Espírito da glória de Deus. Veja que coisa tão importante. Não importa, às vezes os homens nos conhecem de uma maneira, mas Deus nos conhece de outra maneira. Sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito de revelação, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento. O Espírito de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Carta do Apóstolo Paulo Zé Fésio, capítulo 1, versículo 17, 18 Então veja aqui, o Espírito de revelação. É o Espírito Santo que traz a revelação de Jesus para nós, da salvação, da obra de Jesus. Traz para nós a revelação da trindade de Deus. Então ele que traz a revelação. Depois o Espírito Eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servir-lhes ao Deus vivo. Então aqui Espírito Eterno falando da eternidade das coisas. Por exemplo, o sacrifício de Jesus é único e é eterno. Não precisa complementar, como alguns ensinam por aí. Ele não tem um tempo de duração, como alguns ensinam erradamente por aí. Mas é eterno. É um sacrifício só, como está em Hebreus. Um único sacrifício valendo para a eternidade. Não precisa complementar e nem fazer de novo. Depois o Espírito de Santificação, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui, se referindo ao Espírito Santo, trazendo a nós o que? Uma santificação. O que é santificação? Separação para Deus. Então, o Espírito Santo, ele é chamado de Espírito de Santificação. Depois o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que é o Pai, enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Então, aqui chamado Espírito Santo. Nós vimos já chamado Espírito, agora não. Agora é chamado Espírito Santo. Então, é uma pessoa e o seu próprio nome indica. Santo. Espírito Santo. Espírito Santo.